Hoje é dia de maraca e com certeza vai fluir A torcida do Flamengo hoje tá presente aqui Toca Rascaeta, Bruno Henrique dá um show Assiste essa perfeita, hoje tem gol do Gabigol Elenco fabuloso que o mundo assistiu A torcida implacável é a maior do Brasil Bruno Henrique dá concordo, oito brabo moleque Fechadão com gesto, PH27 Brasileiro Libertadores, chegamos ao Mundial A nossa saga continua, tamo junto até o final Bruno Henrique dá concordo, oito brabo moleque Fechadão com gesto, PH27 Brasileiro Libertadores, chegamos ao Mundial A nossa saga continua, tamo junto até o final Llamando, chamando, chamando Realauthent FBI é de todo Que ar שא� você é as tu coldestas no Brasil O que é isso?